Passou rápido, a gente vem acompanhando a gestação aí da Melissa Alcântara e daqui a pouquinho a Valentina tá nascendo, tá todo mundo na expectativa, por isso é uma das últimas reportagens do nosso quadro Mãe Repórter. Gente, olha, esses preparativos, essa reta final pro nascimento, viu, de um bebê, é um momento importante pra organizar a mala de maternidade. Pode parecer algo simples pras mamães, mas pra quem tá olhando, pra quem tá acompanhando, realmente às vezes não é, viu. O que será que tem que levar nessa maternidade? O que existe, regras, não existem regras, tem alguns itens básicos, enfim. E quem não tem condições de comprar enxoval, como é que faz pra levar pro recém-nascido? Como é que fica a história toda? É o que a gente acompanha agora na penúltima reportagem do quadro com a Melissa Alcântara. Que mãe não quer escolher e comprar o enxoval para o filho que está esperando? Com roupinhas, produtos de higiene pessoal e tudo que o bebê vai precisar ao nascer. E são justamente alguns destes itens que vão ser usados para montar a famosa mala da maternidade. O que você deve trazer na hora do parto para o seu bebê? Trazer um pacote de fraldas, sabonete neutro líquido glicerinado, macacão, conjunto de pagão ou bode, calça com pezinho, manta de algodão, coeiro, fralda de pano, toalha de banho, sacola para guardar essa roupa que já foi utilizada, pentinho ou escova de cabelo. Tudo isso vai ser utilizado pelo seu bebê após o nascimento. O ideal é deixar a mala pronta por volta dos sete meses de gestação. Mas com quase nove meses completos, Rainá conta que estava tranquila, não tinha nem separado as roupinhas do Otto. E foi a obstetra dela que precisou lembrá-la dessa obrigação. Semanas atrás a médica falou assim, mas sua malinha está pronta? Eu falei, não, não está. Ela falou assim, você tem que deixar pronta, você está com 37 semanas, 36 semanas e não tem nada pronto. Eu falei, não, não tem nada pronto, nem passei as roupas do neném, nem nada. Ela falou assim, então você pode deixar a sua mala e a mala do neném pronta. Porque a qualquer momento ele pode vir. Uma coisa eu digo, preparar a malinha da maternidade é uma tarefa deliciosa. É uma maneira mesmo de aproximar a família do bebê que está por vir. São as coisinhas dele que já estão aqui, roupinhas que já foram lavadas, passadas, organizadas. E a cada dia fica mais próximo o momento de a mãe conhecer o grande amor da vida dela. Tanto na gravidez da Manu quanto agora, eu deixei a malinha de maternidade preparada desde os 7 meses de gestação. Isso por conta de medo de algum imprevisto, alguma coisa que saísse fora do normal. No caso da Manu, ela nasceu realmente 10 dias antes do que a gente estava esperando. E foi só catar a malinha e correr para o hospital. Agora, da mesma maneira, se acontecer alguma coisa, está tudo prontinho aqui para a Valentina. Infelizmente, não é toda mãe que tem o privilégio de poder receber o bebê com o enxoval completo. Ainda menos poder escolher os itens desse enxoval. Dulcinea conta que o marido estava desempregado quando ela ficou grávida da Valentina. A preocupação era grande. Ela não sabia se a filha teria tudo o que iria precisar. É difícil, né? Porque você passa a ser marido desempregado. Eu só ficava em casa cuidando do Lucas, né? Do meu menino, né? Aí você começa a pensar, né? Como que você vai fazer, né? Porque aí tem berço, aí tem tudo, né? É banheira, é berço, as coisas, as roupas, tudo. Por volta dos 5 meses de gestação, o sentimento de angústia se transformou em alívio. Ela foi uma das mães atendidas pelo projeto Meninas do Bem. Ganhou todo o enxoval para bebê e pôde curtir mais tranquila o barrigão até a hora do parto. Aí graças a Deus, assim, a Denise me ajudou. Eu ganhei o berço de uma prima minha, de uma parente minha, que era o berço do menininho dela. Aí as coisas vão assim, parece que vão... Deus vai pôr na mão, né? Uma ajuda aqui, outra ajuda ali. E quando você vê, tá tudo certinho. A Denise é a fundadora do projeto, que ajudou a Dulcinea e tantas outras mães a irem para a maternidade com os itens básicos de um enxoval. Só no ano passado, foram 65 famílias assistidas em Rio Preto e região. No total, são 25 voluntárias que correm atrás de doações o ano todo. A gente leva, às vezes, não só o kit, não só as roupinhas, um carrinho, um berço. Às vezes a gente leva uma cesta básica, leva roupa para aqueles que ainda não têm. Igual agora está na época de escola, às vezes tem alguém lá, fala assim, e aí tem caderno, tem pelo menos uma mochilinha para levar, a gente leva também. A Denise conta que o projeto começou quando ela ficou grávida e não tinha condições de comprar o que a filha precisava. As duas ganharam tudo. Motivação de sobra para que ela agora queira tanto ajudar a outras mães que enfrentam alguma dificuldade financeira. O que eu faço hoje, eu faço com muita gratidão, porque eu fui abençoada, porque eu não gastei nada com a minha filha. Tudo foi ganhado. Tudo, tudo, tudo. Até fralda. Eu praticamente fui comprar a fralda para a Ruth Maria, a Ruth já estava com praticamente seis, sete meses. Porque assim, sempre alguém dava ou vinha visitar, ou às vezes a gente fazia troca de roupa, ganhava alguma coisa. E até hoje ela continua ganhando. Ela está com cinco anos, ela continua ganhando. Então, assim, esse trabalho que eu faço, eu faço, assim, de coração. Para mim, assim, é muito gratificante, né? Saber que você se sente muito bem, né? Porque quando você ajuda uma pessoa, ela se sente muito bem, muito agradecida, né? Doar faz bem, né? Você ajudar, né? Aí, uma hora que você precisa, você recebe de volta, né? Você faz o bem, uma hora você recebe de volta, quando você precisa.